o que mais sai aqui no canal é o que eu mais tenho ideia de vídeos e vamos lá mais uma dica de investimento é uma dica para jogar é um jogo né vamos jogar um jogo né tranquilamente vamos lá deixa o like compartilhe se já que é inscrito se não é inscrito né se inscreva deixa o sininho ativado para você receber todas as notificações aqui do canal e não perder nada deixa o seu comentário também ou de repente você achou que faltou alguma coisa no vídeo comenta aí vai ser vai ajudar alguém ou seu vídeo tá completo comenta elogio aí eu sou vídeo com ruim fala porque que eu vi ficou ruim né ajuda aí o canal a crescer vamos rumo a um bilhão de inscritos tá um bilhão vamos lá é como é que funciona aqui o poder de mineração essa é a dica bem pericente mesmo você já sabe sobre essa dica cara deixa o like comenta alguma coisa muito bom vídeo tamo junto é e deixa o vídeo assim bem baixinho deixa ele rolando de fundo até o final é isso você já tá apoiando o canal demais tá se você já sabe esse conteúdo você já sabe também manda para um amigo seu que tá aqui no conversar na rua e não sabe como é que funciona pois está lá e é que funciona aqui as coisas é o poder geração a gente tem algumas formas de conseguir tá a gente pode conseguir jogando os jogos vem aqui joga um joguinho né e ganha uma quantidade e poder geração beleza a gente tem o PC e o PC reset em tanto tempo um PC nível máximo o poder do jogo vai durar sete dias depois de sete dias ele acaba então tem toda essa questão aí se ele resetar em uma em um dia você perde todo o poder de mineração ele resete para nível zero beleza sabendo tudo isso ok sabendo disso nós temos o seguinte temos o poder aqui de mineração para que ele é dividido é dividido basicamente para o status que eu vou mostrar melhor dividido aqui basicamente no seguinte a gente tem o poder que a gente tem das nossas mineradoras aquelas máquinas que a gente vai atrás só das máquinas lindinhas bonitas beleza a gente tem que a gente tem aquelas lá perto perto perfeito o que mais que a gente tem bônus power bônus power é o que é o bônus de coleção que as nossas máquinas tem então o que que eu tenho eu tenho 1.2 ph de poder somente das máquinas e 474 de bônus as máquinas estão me dando olha olha tem bastante poder de de mineração né eu tenho bastante é bônus de pressão né isso é bem interessante para você que tem isso é o cara foco em bônus de coleção foca sempre em bônus de coleção esquece a vou pegar uma máquina de 300 mil de hs 300 ths de poder ou eu vou pegar uma máquina com três por cento de bônus para melhor você pegar a máquina de três por cento de bônus ela vai dar bônus para todas as suas outras máquinas aí vai ser muito é mais eficiente para você que você tem uma máquina com poder alto assim não tem bônus nenhum tá claro de repente tá num preço muito baixo essa máquina com poder alto pega também não tem nada a ver dizendo também vai depender é que nós temos aqui bônus né alguns hacks também dá um poder a mais oito ths e pouquinho né a gente tem poder os jogos então 663 ths somente dos jogos esse aqui é o temporário 3 ths praticamente nada né bem pouquinho praticamente e eu tenho um par pen penality penalti de um ponto sim pegar esse que é basicamente esse daqui né eu não me engano é isso uma queda mais aqui da mais é que dá mais errado o fim né tem assim ah não é porque esse aqui tá contando junto com o poder do jogo é isso então eu tenho um par penality da minha fala da minha da minha sala inteira né porque é porque que eu tenho esse par penalti porque eu não utilizo nessa hora só tá aqui bonitinho e tal mas se você for ver todas as máquinas estão desligadas né porque eu já fiz um vídeo sobre quando que vai valer a pena você ativar a sua sala de mineração eu já vi muitos comentários vídeos do YouTube outros canais é claro pessoal a sempre vale a pena você tiver sua sala de mineração você vai sempre ativar sua sala de mineração pode tirar sua sala de mineração é vale a pena não não vale a pena aí é enganação o cara tá querendo te enganar tá não vale a pena ativar a sala de mineração e você não ganha o suficiente pelo valor de uma bateria porque você vai estar gastando sua bateria que vale 50 a 0.5 RL3 praticamente atualmente né o momento que eu tô gravando esse vídeo e essa sala vai fazer tipo 0.02 RL3 o cara tá perdendo tá perdendo a gente podia tá vendendo as baterias eu ia na RL3 para ganhar ainda mais essa máquina as máquinas né eu quando tava com a minha sala ativa eu só tinha se não me engano três três Hacks três ou quatro Hacks aqui depois que eu desativei minha sala e comecei a utilizar o dinheiro das baterias para comprar a máquina na falta completa praticamente assim eu fui de um e 0.9 pH de poder para 2 pH de poder que é praticamente que é o que eu tenho atualmente a gente tomar aqui né que eu eu tenho que pegar mais os 8 pegar vai dar 2.3 pH poder tá evolui bastante o seu total a gente pode até ver esse valor aqui tá 8.3 mas vamos calcular quanto isso aqui vai me render a 77 mais solana 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 que dá mais tá batendo mais só ou Flávia e a sala a não tá traga s hs vai dar certo então tá me dando um dólar por mês por mês muito pouco 0.03 por dia e se calcular em RLT vai dar menos ainda RLT vai dar muito pouquinho RLT RLT 0.04 por dia Aí você vai, tipo assim Você só olha o preço da bateria A bateria tá valendo quanto? 0.49 Se eu vender a bateria, eu vou ganhar mais do que eu ganho Na sala ativa Vale a pena eu ter na sala ativa no momento Basicamente isso Como funciona? Você tem que ter bônus de coleção Aumente o seu bônus de coleção Por quê? Porque, cara Olha só, eu tenho 1.5 poder só de máquina E eu tenho 800 poder dos jogos Então, o poder dos jogos É mais da metade do que o poder que eu tenho de máquinas Por enquanto, os jogos fazem grande parte do meu poder atualmente E se eu aumentar o bônus Eu aumento o poder total que os jogos estão me dando também Pra quem tá iniciando Pra quem tá no clube Sempre jogando jogos, né? Cara, você vai ter que sempre aumentar O que eu faço é o bônus de coleção Primeiro Que é a quantidade de poder das suas máquinas Por quê? Por causa dos jogos Os jogos são a sua maior fonte de poder Neste início, tá? No início do jogo Isso, gente Eu acho que é isso que eu tinha pra falar Pra explicar Então, basicamente, você vai ter um poder de mineração E esse poder de mineração Vai ter outra pessoa com poder de mineração Outra pessoa Outra pessoa Outra pessoa E várias pessoas com poder de mineração E elas vão estar disputando uma fatia Aqui Da grande rede, né? Porque é tudo uma rede Então, o seu poderzinho aqui Ele tá somado com o poder de outras milhares de pessoas Nesta rede Vai dar 764EHS Então, todos os poderes de todas as pessoas da rede Tá somado E dá esse poder aqui E aí, como é que faz pra ele dividir? Ele divide isso aqui, ó Por exemplo, aqui tem RST, né? 150 RSTs Divididos Pra essa quantidade de poder Então, ele vai pegar O seu poderzinho Esse poder aqui Dividir por esse poder aqui Vai dar uma porcentagem Desse valor aqui Basicamente isso, tá? Então A dica é Foca no bônus primeiro Depois você foca em máquina E vai tentando aumentar A sua linha de meteração Beleza, gente? É isso basicamente o vídeo De hoje, tá? Não tem segredo Vídeo simples, curto, rápido Deixe seu like Deixe seu comentário Deixe o seu Seu Compartilhei Ai, compartilhei o vídeo com um amigo Ele gostou do vídeo Seu like também É isso, gente Vamos melhorando aqui o canal Vamos subindo aqui Vamos melhorar tudo, tá? Beleza? Vamos junto Um abraço pra vocês Beijão E até a próxima E aí, ó Eu não apaguei o incêndio Antes mesmo que os bombeiros Saíssem com o caminhão Rápido demais Sou o mais rápido do mundo Agora eu entendi Por que você não tem namorada